Produtos eletrodomésticos como geladeira, fogão e máquina de lavar devem ficar até 12% mais caros esse ano. É o que aponta uma pesquisa divulgada pela Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos. A gente está com muito estoque na indústria, muito estoque no varejo e está fazendo com que a gente tenha uma retração no consumo. Esse aumento de todo esse custo de produção faz com que a gente inevitavelmente repasse esse aumento para a cadeia de produção. Um dos insumos essenciais para a produção desses itens é o aço, que nesse ano já sofreu uma alta de 20% na elevação dos preços. Estamos falando aí que as siderúrgias já anunciaram 20% e as cimenteiras também já aumentaram por saco de cimento de R$ 2,00. Em cadeia, tudo deve aumentar em relação aos custos inflacionários. Um dos fatores que explica essa alta nos preços é a guerra entre Rússia e Ucrânia. O conflito tem causado a falta de insumos aos fabricantes da Zona Franca de Manaus, segundo esse economista. Afinal de contas, a Rússia é uma grande fornecedora mundial. É um país continental, na verdade. Então o mundo, de certa forma, depende do que eles produzem, tanto a Ucrânia quanto a Rússia. Quando ela não é a primeira, é a quarta ou é a quinta maior fornecedora de certos produtos e insumos que fazem parte da composição dos produtos que nós produzimos aqui no Brasil, principalmente o Paulo Industrial de Manaus. A indústria de eletrodomésticos tem registrado queda. Em 2021, produtos de linha branca fecharam com 4,9% de retração. A única linha cujas vendas cresceram no ano passado foi o de aparelhos de ar-condicionado, que avançaram 7,2%. Segundo economistas, para que sejam amenizados os custos com a produção de eletrodomésticos e para que o consumidor não sofra tanto com o aumento excessivo dos preços, uma alternativa foi de reduzir em 25% o imposto sobre os produtos industrializados. Essa medida, porém, pode impactar negativamente a Zona Franca de Manaus. Por que é que isso está sendo aplicado também a produtos importados, que não geram emprego no Brasil e esses produtos competem com a indústria nacional? E por que é que não se excepcionalizou as indústrias do Polo Industrial de Manaus que têm a isenção do IPI? Ou seja, essa medida, ela tira sim competitividade das indústrias que estão no Polo Industrial de Manaus. Ou seja, fere um direito constitucional desses investimentos e coloca em risco, sim, a maior riqueza da atividade produtora, que são os empregos gerados aqui. A qualidade é isso. Obrigada. Obrigado.